É um abraço, hein? Você tem como uma filha de Δalho? Não, não há a filha de Deus. Quem vai ir? Quem vai ir? Sim. A gente vai ir. Sim. É o que você acha? É o que você está aqui. É o que você está aqui. É o que você está aqui. Obrigado. Obrigado.